Um olá a todos, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que você está me assistindo. E um lembrete, hoje nós temos live às 10 horas, tanto no Patreon quanto na comunidade fechada. E mais uma vez, mais uma das nossas teses se confirma com mais um fortíssimo indício. Dessa vez, uma descoberta de cidades da era pré-colonial na Amazônia com pirâmides de até 22 metros de altura. Uma verdade aqui que está sendo dita agora em maio, no site do G1, mas que está sendo dita de forma parcial. Porque, primeiro, eles não têm mais como esconder certas coisas. Então, eles estão revelando. Nós estamos, inclusive, na era das revelações. O que é uma era apocalíptica? O que quer dizer apocalipse? Não quer dizer fim de mundo, quer dizer revelação. Essa é a tradução da palavra apocalipse. Então, nós estamos na era da revelação. Mas essas revelações que estão sendo trazidas a nós são apenas uma pontinha do iceberg de muitas outras coisas ocultadas que passarão a ser trazidas a público com cada vez mais intensidade a partir da era em que nós estamos vivendo agora. Quem tiver o privilégio de seguir vivendo nesses tempos conturbadíssimos, difíceis que nós estamos vivendo, mas ao mesmo tempo maravilhosos porque são reveladores, vai ver muita coisa ainda. Então, aqui, como eles não conseguem mais esconder, eles tratam de revelar algumas coisas, mas ao mesmo tempo iludir. Veja só como há uma mistura de verdade e mentira na própria chamada da matéria. Repetimos, ela diz. A pesquisa descobre cidades da era pré-colonial na Amazônia. Não é de era pré-colonial. Só se eles querem dizer era pré-colonial, tudo aquilo que veio antes da colonização. Porque não venham me dizer que as pirâmides que estão na América foram construídas por maias, por incas, ou pelos indígenas, sejam eles quais forem. Então, esses indígenas vieram depois da construção dessas pirâmides e simplesmente as ocuparam, as limparam das florestas que já haviam tomado conta na época e passaram a ocupá-las. Mas vamos tratar aqui a respeito dessas descobertas e depois nós falamos mais um pouco a respeito disso. Do quê? De como isso aqui surgiu e de como isso aqui simplesmente sumiu. Por que essas civilizações estão abaixo de floresta atualmente? Vamos lá. Então, segundo estudos de especialistas da Alemanha, locais pertenciam à cultura casarabe, que data do período de 500 a 1400 d.C. Primeiro, eles nem sabiam que isso aqui existia. Agora eles já sabem até qual é a cultura que criou. Tudo faz de conta. Então, as revelações vêm pela metade para tentar iludir. Já vamos falar com mais detalhes. Então, esse achado inédito sugere que o oeste da região amazônica, na Bolívia, não era tão pouco habitado antes da chegada dos colonizadores como se pensava. Era, era pouco habitado um pouco antes da chegada dos colonizadores. Mas antes dos índios, isso aqui era superpovoado. Nós já tivemos no passado uma civilização de nível global. Eu não tenho dúvidas disso. Tenho provas? Tenho fortes indícios. Provas, elas dependeriam muito mais da capacidade de racionalização daqueles que me ouvem, que eu acredito que é muito alta, mas da humanidade de uma maneira geral, que eu acredito que não seja lá tão alta, uma vez que as pessoas acreditam em tudo isso que a ciência tem dito. Mas como é que isso acabou? Então, se é que existiu mesmo, já, uma civilização de nível global, como é que isso acabou? Bom, essas pirâmides, elas estão em todas, todos os continentes, e quase todos os países possuem cidades antiquíssimas. Eu tenho certeza que não é apenas na Amazônia Boliviana, inclusive existem já pesquisadores independentes que têm mostrado cidades maravilhosas, com construções realmente espantosas que eles têm descoberto na Amazônia, que ainda não estão sendo reveladas na grande mídia. Esse tipo de descoberta que tem saído aqui na G1, e nós já vamos ver aqui, por exemplo, aqui no Isto é Dinheiro, em outros sites que nós já vamos ver, eles estão saindo agora à tona nos sites de notícias mainstream, porque não há mais como esconder. Você nota que, essa aqui ao lado, é uma foto que mostra a floresta, e aqui, aquilo que é o resultado da varredura a laser. Então, por baixo disso tudo aqui, ou melhor, por cima disso tudo, está esse amontoado de barro, de galhos, de árvores, enfim, seria impossível, ou quase impossível, a olho nu, perceber a existência dessas pirâmides aí por baixo. Eu tenho certeza que no Brasil também tem, e já disse que, acredito que até aqui, em Santa Catarina, há uma grande possibilidade da existência de uma pirâmide, já apontei o local, mas é um país que não dá valor para a verdadeira cultura, então ninguém se interessou, e talvez nenhum pesquisador tenha verba para fazer a pesquisa daquilo que eu já indiquei. Então, nós vivemos aí num país que acha que cultura é patrocinar pessoas que balancem, desculpe a palavra, que balancem a raba na frente da televisão. Isso é a cultura brasileira. Mas vamos adiante. Então, Jairson, volte ao assunto. Como é que isso aqui tudo acabou? A civilização global acabou num único período, um período muito curto de tempo, ao mesmo tempo no mundo inteiro, quando tudo isso, no reinício da história, foi colocado abaixo d'água. Jairson, você está reafirmando essa história? Isso é um mito? Sim, é um mito, tanto quanto era um mito que existiriam outras pirâmides ainda na Amazônia, e agora as revelações estão sendo feitas de que existem. E não é só isso. Veja só, por exemplo, aqui mais uma vez, no site do G1, através da BBC, que existiu uma famosa cidade submarina no Japão, foi encontrada nas profundezas da costa da ilha Ryukyu, uma formação rochosa, em forma de pirâmide, que intriga mergulhadores e geólogos desde sua descoberta, em 1987. Por que essa descoberta dessa pirâmide intriga mergulhadores e geólogos? Porque eles fazem de conta que não sabem como é que essas pirâmides foram parar ou embaixo d'água ou embaixo de florestas. Simplesmente foram parar lá porque a água subiu ao ponto de cobri-las. Essa aqui ainda está coberta. Essas pirâmides amazônicas também já foram um dia cobertas d'água, e a água recuou, mas não recuou o suficiente para cobrir, para revelar todas as pirâmides. Então, esta aqui, no Japão, as ilhas Ryukyu, é uma das que não foi descoberta pela água. Foi descoberta pelas pessoas, mas não pela água. E veja só, quando? Em 1987. Então, nós estamos numa época em que as revelações estão sendo feitas. Vamos voltar a essa matéria aqui. Então, os pesquisadores descobriram a Amazônia da Bolívia. Os locais foram descritos como assentamentos urbanos de baixa densidade. Eu não acredito. Ao todo, os pesquisadores encontraram dois grandes assentamentos e mais 24 menores. Dos 26, 11 ainda não eram conhecidos. Os lugares pertenceram à cultura casareabe, eles dizem aqui. Enfim, aqui nós temos mais uma leitura feita via laser. Nós percebemos aqui que é claramente uma construção feita por mãos humanas, ou pelo menos quase humanas, onde nós notamos aqui linhas retas. Provavelmente são canais, muros, estradas que foram construídas. Alguns locais aí parecem até reservatórios de água. Aqui nós notamos claramente um muro desenhado como uma espécie de construção de tijolos, que poderia ser algum tipo de casa ou local público, não se sabe. Mas enfim, são construções antigas de pedra que resistiram ao tempo e até as inundações e a floresta. E aqui agora estão cobertas de barro e de árvores. Então nós notamos aqui mais ao centro uma espécie de elevação um pouco maior. Mas enfim, claramente nós notamos que é uma formação circular, como se fossem muros e canais ao redor, com estradas, e ao centro então essa cidadela. Então claramente é uma cidade. É uma imagem feita com a tecnologia de um dos assentamentos grandes encontrados pelos cientistas, o Cotoc. E não é por acaso que o Elon Musk está mandando aí satélites para rastrear toda a Amazônia. Eu não sei se vocês sabem, mas o avô de Elon Musk, que também era um tecnocrata, ele foi para a África para pesquisar uma antiga cidade mitológica que estaria em algum lugar de um deserto africano. Então eles pesquisaram por muito tempo, se eu não me engano, por mais de uma década, e aí quando supostamente, finalmente, eles a encontraram, houve um silêncio profundo. Aí a lenda conta que essa cidade era recheada de esmeraldas e outras pedras preciosas. Então se essa lenda é verdadeira, e se é que eles realmente encontraram essa cidade, talvez isso explique de onde veio o início da fortuna deles. Agora eu chamo a atenção. Não estou dizendo que eles não estavam procurando. É fato que o avô de Musk, os pais de Musk, procuraram essa cidade. Eles eram canadenses, foram para a África do Sul, para a África de uma maneira geral. Elon Musk é sul-africano, ele não é canadense, não é norte-americano. E é fato que eles procuraram essa cidade. Agora o que eu estou dizendo aqui pode ser que era uma cidade mítica, que nunca existiu, mas, coincidentemente, hoje ele é um dos homens mais ricos do mundo. E agora, então, ele está colocando seus satélites para fazer varreduras em cima da Amazônia, e eu fico imaginando quantas cidades recheadas de riquezas, como ouro, joias de todos os tipos, podem ser encontradas no meio da Amazônia. Porque se as escrituras estão corretas e tudo isso foi afogado de uma hora para outra, não houve tempo de que essas riquezas fossem espalhadas. Elas estão concentradas. Mas mais do que riquezas materiais, como ouro e pedras preciosas, outros metais, imagine a quantidade de informações a respeito do mundo antigo que poderão ser encontradas nessas localizações. Elon Musk é um homem relativamente novo, então ele poderia ser, essa hipótese que eu estou levantando agora, fizeram algum sentido, conseguir acompanhar durante sua própria vida as eventuais descobertas que se fariam através de seus satélites. Ah, Jairson, isso é só uma teoria. Sim, é só uma teoria, mas baseada em fatos, veja só. Não é isso que está se fazendo, rastreando via laser, via satélite, cidades antigas embaixo da floresta amazônica, e as estão encontrando, e eu digo que encontrarão muito mais. Mas, infelizmente, pelo menos por algum tempo, as informações verdadeiras a respeito delas não nos chegarão, mas hão de chegar em algum momento, porque nós viveremos o tempo das revelações. Então, os autores dizem, aqui do estudo, que nossos resultados derrubaram os argumentos de que a Amazônia Ocidental era escassamente povoada em tempos pré-hispânicos. Então, é óbvio, era escassamente povoada, se você levar em consideração os povos indígenas. Mas, mais uma vez, não foram os indígenas, nem incas, mais nem ninguém, que foram descobertos aqui pelos hispânicos, que construíram essas pirâmides. Não. Essas pirâmides são muito mais antigas. A civilização que as construiu acabou, de uma hora para outra, e depois os indígenas acabaram redescobrindo as pirâmides, reabrindo elas, reutilizando, e muitas delas, até hoje, não haviam sido descobertas, e muitas ainda não o foram. Mas serão. Inclusive, eu já falei, eu tenho uma teoria de que há uma pirâmide, inclusive no sul do Brasil, especificamente em Santa Catarina, já falei a cidade e o local, mas nenhum pesquisador se interessou, talvez até porque não tenha recursos, porque os recursos para a cultura aqui no Brasil são mandados para coisas como a cultura da, desculpe a palavra, a cultura da raba, né? Então, rabas balançando na televisão são consideradas cultura, enquanto que isso aqui, para isso não há dinheiro nenhum, uma vez que o objetivo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é manter os povos na ignorância, olhando para rabas balançando, sem saber a verdadeira história da humanidade, a não ser que você busque ir num local onde essa história ainda é contada, mas um local que é descredibilizado pela ciência, que são as antigas escrituras. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise, vou deixar os links na descrição para que você veja, com mais calma, e mais uma vez o lembrete, hoje nós temos live na comunidade fechada, no Patreon, e eu aguardo vocês lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.